Boa tarde, galera. Olha aí mais um novo trabalho. Eu consegui estas pimentas que veio da Bahia. O meu filho fez uma viagem a trabalho na cidade de Pernambuco e foi executar um trabalho lá. Ele fez uns 12 a 15 dias por lá. Aproveitei do momento, quando ele retornou, e pedi para que passasse na Bahia, na minha cidade onde eu nasci, e ele também tinha nascido. E que procurasse esse tipo de pimenta para trazer para mim. Que era de especialidade. Pimenta de passarinho. A comarinho. Esta daqui é a pimenta de comarinho. A pimenta de passarinho com especialidade. Por que existe uma diferença entre ela e as outras pimentas? Porque a especialidade é natural. é sameada na natureza pelas árvores, pelos pássaros. Sabiá, coleira, dentiví, por assenhaço, corrupião, inclusive o picharro. Qualquer espécie de pássaro consome ela. Todos os pássaros consomem. Inclusive pássaros aquáticos. Aqueles que vivem em mangues, na região de beiras costeiras de praias. Esta pimenta tem tantos benefícios a respeito das nossas aves, que ela também cuida da saúde do ser humano. Não se esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino. Quando você habilita o sino, você recebe as novas notificações. Então, a pimenta comarinho, ela é útil até o próprio ser humano. Se você é um dos portadores daquela infecção, em uma pequena doença chamada de homorróida, você pode engolir três pimentas dessa. Segundo é a receita dos antigos, você vai ficar bom dela. Nosso foco é pássaros. Então, os pássaros adoram consumir ela, porque eles ficam fogosos, eufóricos, e no ciclo da reprodução, ela tem uma potência, uma enzima, algum produto que influencia muito na cobertura dos pássaros. E os pássaros que consomem esta pimenta, fica completamente fogoso. Em qualquer época do ano, eles consomem ela. Mas a época mais apropriada é o mês de julho, agosto e setembro. É a época que pouca dessas pimentas estão reproduzindo. Porque quando chega no inverno, ela deixa de realmente reproduzir. Existe uma diferença da folha dessa pimenta comarinho para essa pimenta daqui, que é comarinho também. Só que essa aqui já está seca. O tamanho é bem diferente, é bem menor. Só que essa daqui, ela contém lã nas folhas, nos talos e no tronco. É um pé lanzudo, semelhante com o pé de caissara. A pimenta comarinho é diferente. Como eu via dizendo, que a pimenta comarinho da Bahia é diferente. Ela não é uma pimenta de espécie lanzuda. Ela é um pouco mais viraúda, bastante carmuda. Ela é gigante, cara. Ela tem um tamanho absurdo. Só como ela, olha aqui, como ela veio, a casca é mais fina do que essa que eu apresentei no saquinho. Ela tem o mesmo potencial. Ela é muito mais potente e ela é mais consumida com todas as espécies de pássaro. Bentivy, pombas. Essas pombas rolam. Aquela asa branca. Todos os pássaros consomem. O tucano devora, meu irmão. Quando chega num pé de pimenta desse aí, ele devora. Pássaro preto já sabe como é que é. A sabiá, não quero nem falar dela, porque é outro autoconsumo. E as zimas dela, realmente, os potenciais, vai refletir em questão dos pássaros. Porque todos eles se sentem eufóricos e ficam fogosos na época da reprodução. O que que acontece? Todas elas consomem em alta quantidade de pimenta. A sabiá, ela chega a detonar um pé. Se tiver 300 pimentas, ela vai consumir. Não tudo numa hora. Mas, no recorrer do dia, tanto ela quanto as outras que visitam o mesmo pé de pimenta, vai consumindo. E sai e volta para o destino do foco do ninho ou a fruteira que elas consomem. Mas, é um grande benefício que você tem a hora de utilizar esses tipos de matérias-primas da natureza que nós temos em abundância e não sabemos aproveitar. Do outro lado, nós temos aqui um prato com a pimenta malagueta. Isso é uma malagueta exagerada. Malaguetão, grossa, entendeu? Ela também serve. Na falta dessa pimenta, essa pode substituir. Entendeu? Mas, apropriada para pássaros de qualquer espécie, é nesta qualidade aqui. É pimenta com marinho. Essa é que é a verdadeira pimenta. Eu já falei uma vez, duas, três ou mais. Ela também serve para o ser humano combater homorroidas. Eu garanto que eu não vou ter ela porque eu como em abundância. Eu faço essa daí, eu vou jogar no óleo, no azeite, no óleo, no azeite e vou consumir ela. Tem a outra aqui que ela também produz os mesmos benefícios. Pequenas diferenças. Porque o pássaro não abraça com tanto desejo quanto essa. Se ele comer três, quatro, cinco unidades dessa, ele vai consumir uma dessa. Ah, mas a gente acha, é mais picante. Se você for comparar o teor de gosto e ardor, as duas têm a mesma semelhança. Essa tem uma elaboração psicológica como se fosse uma brasa viva. Que você pegasse polso na boca que estava te comendo, queimando. Essa te dá um exemplo diferente. Se você pocar uma pimenta dessa nos dentes, ela te aça os lábios. Aça de tal maneira porque na hora que você aperta, que faz a flexão dentária, ela explode e joga um gás. Ela é uma bolsa cheia de ar. E esse gás realmente queima sua boca, seus lábios. Mas os pássaros não percebem esse tipo de ação. Ele age com degustação prazerosa. Ele come essa pimenta com gosto e desejos mesmo de... Você percebe que eles entram no clima de euforia, no consumo. Se tiver duas ou três pimentas, três, quatro pássaros e um ficar sem a pimenta, vai ter confusão porque um vai querer tomar do outro. Eles têm tanta preferência por essa pimenta daqui, a Comarinho, porque você não acredita, se você vê as cenas, porque eles têm uma reação brusca, grossa e de ação rápida. Enquanto essa, eles pegam uma, cortam pela metade, comem pela metade. Uma pimenta desse porte aqui, ele não come inteira. Mas existe a pimenta malagueta, aquela magrinha e fina, comprida. Um pouco mais comprida, mas um pouco mais fina do que essa. Essa está numa espessura muito grossa. Essa é a malagueta... Eu esqueci o nome de novo. Eu li há pouco instante. Castanha... Vamos esquecer o nome científico dela, que eu não sei. Ela tem grandes benefícios, sim. Vai influenciar e vai tocar com que os pássaros se desenvolvam aquela técnica de cobertura rápida e aproximação de euforia. Nesta hora, os pássaros se sentem assediados e incendiados. Fogoso. E faz a cobertura em qualquer espécie dos pássaros. A hora que eles consomem esse tipo de pimenta, eles agem com essa intensidade. E imediatamente faz a cobertura da sua parceira, da qual estiver no mesmo recipiente. Se caso esteja dentro de um viveiro, vai ser uma euforia, uma algazarra, uma cantoria, que você vai ficar... O que está acontecendo? Mas é o foco do fogo causado pelo teor da pimenta. Ou pela enzima, pelo paladar, pelo ardor. Alguma coisa de motivação eles têm. Meu amigo, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino. Não deixe de habilitar o sino para receber as novas notificações. Então, essa é uma das receitas mais naturais que existe em sino para que vocês apliquem esse tipo de adversidade em relação a qualquer espécie de pássaro que você tenha. Qualquer pássaro consome ela e faz bem. Todos eles se sentem bem com esse tipo de produto. Porque é a natureza quem oferece a eles. Porque eles procuram na natureza, encontram na natureza e consomem na natureza. Por isso, eu já acompanhei, sou um homem do campo, como eu já falei, já disse por mais de milhões de vezes. E por isso é que estou repetindo a ideia para que você adote essa ideia, compartilhe com seus colegas, habilite o sino, clique e dê o nosso like. Mas, compartilhe essa ideia das pimentas com os seus amigos, criadores de pássaro. Qualquer espécie de pássaro consome. Você precisa aprender as métodos e a maneira de fazer a aplicação. Eu tenho outro comentário a fazer nos próximos vídeos. Um beijo no coração, um abraço e fica com Deus.